Música Olha, olha, olha a machinera Olha, olha, olha a machinera Ai misericórdia E agora eu tô presa? E agora eu tô presa? E agora eu tô presa? Ai misericórdia E agora eu tô presa? E agora eu tô presa? E agora eu tô presa? Ai misericórdia Chama-me-a-mai, chama-me-a-mai Olha, olha, olha a maquinera E agora eu tô presa Ai, me descou Chama-me-a-mai, chama-me-a-mai 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 Chama-me-a-mai, chama-me-a-mai